Tudo bem? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Morreu. Vamos pegar esse Hard Boy aí. Pode ser. Já larguei quatro lentes aqui. Pega o amarelinho Eduardo. Vamos pegar o amarelinho. É. Está vindo um jato aqui comigo. Vem cá Eduardo. Vem cá. Eu estou na praia. Só falta esse cuzão me derrubar. Ilemimaga. Você pode usar de 40h30. Não está. Jumeirinho. Tranquilidadeada. Você vai fazer a Fora? Chate de��ila. Vamos aí. Cadê esse barco? Pode ser um em portão. Tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. vendo ele, já vi, ai caralho, isso, faz ele girar, faz ele girar, agora vai, não, mas o PS5 ta muito ruim de jogar, irmão, eu sei, qualquer hora que eu vou radiar ele, foi, é, eu inverti né, na verdade quem tava nas minhas costas era ele, vai que tá agora, vem pra praia pegar ele, aqui tá, não peguei, ativou alguma coisa, vê se ele foi pro, foi pro complexo, eu botei fantasma, foi pro complexo pra obliterar, eu vou lá pra porta do complexo dele, vou ativar carrinho lá na porta, quando ele sair do complexo, eu saio do carrinho e mato ele, e aí, Vamos lá. Vou já já, deixa eu só ativar o carrinho aqui. Vamos lá. 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 Estou indo por aí. Estou indo, estou em cima do complexo aqui do lago. Ele está alto ou está baixo? Tá, vai gastando os mísseis de... Vocês estão aonde? O verde também está oculto, tá, né? Estão os dois de jato, né? Já vi um. Eu que enragei ele, eu que enragei ele. Cadê o outro? Já enragei. Agora ativei o quarto lente. Peguei. 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 Derruba. Vem com a motinha, Eduardo. Peguei. Peguei. Embaixo da ponte. Se é para apelar, nós apela, irmão. Pega ele, pega ele. Vou tirar, calma. Ah, me pegou, filha da puta Ai, cagão do caralho Subiu no jato de novo Matou, matou Tem alguém me jogando Alguma coisa aqui Motinha comigo, hein O cara que não tem nada a ver com a treta Se metendo no bagulho Não dá Os cara, os cara ocultaram aí, né E aí E aí E aí O que é isso? Tava onde? Ah, NPC, o cara tá me dando tiro aqui Porra, NPC me derrubou de novo, irmão Porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos dar uma explosiva O que é isso? O que é isso? Peguei Virei que está ruim Virei que está rindo Virei que está ruim Virei que está ruim Aí a gente joga oculto com esse combo da hachada e os caras choram Quês são? Digam que eles estão em fora E agora depois Então nossa, o time de jogar Ah não, Carlos! Estão todos negativados, só isso agora. Quero pegar esse Kirishan aí, esse nubão que se meteu no negócio. Quem? Quem tem os olhos? Eu sei Pega a motinha Passiva Mas não pega ela ainda não, muita calma Estou perto da moto? Ei, o que está acontecendo? Como posso ajudar? Fala-me de volta quando você descobriu como esse cérebro de sua funciona. Não se preocupe, me ajuda! Morse Mutual, estamos aqui para... acho que podemos lidar com isso. Muita calma... Muita calma... Muita calma que a gente vai derrubar esses dois. Faça de resumbrar... Fala-me de volta! Fala-me de volta! Manteiga! Ai, ai... O cara não vai deixar pegar jato não, tá rajando em cima de mim toda hora, tá tomando conta, tá vendo? Vem de motinha pra cá, vem de motinha pra cá. Vem de motinha, só vem de motinha. Pronto, já deixaram subir, ó. Ai, caralho, só falta agora meu jato ter caído em um lugar ruim. Porra, deixaram subir ao caralho, vou arranjar meu jato de novo. Porra, os NPC me derrubando, irmão, o cara não vai deixar eu subir. O cara não dá oportunidade nem dele mesmo reagir, sacou? Ah, tô ligado, vou fazer o quê? MMI, nós esperamos. Eu vou fazer o meu melhor. Tô tentando. Não gasta muito míssel, vou jogando um de cada vez. Já tô chegando no meu jato. Não vem pra mim não, viado. Ah, eles não vão deixar o subir jato não. O que está acontecendo, amigo? Eu posso fazer isso, mas não por muito tempo. Você vai ter um minuto. Ocultar, hein? Pegou o teleguiado. Só não me perdi. Ah, me matou. Não tive o que fazer aqui. Não tive o que fazer aqui. Manda fantasma, manda fantasma. Peguei. Pode mandar. Pode mandar. Olá. Isso é... Ei, o que é? Ei, o que é? Para não mandar, fale. De novo. Ei! O que é isso? Ele vai morrer! Tava subindo um jato na rua aqui do meu lado Tava subindo Tava subindo Opa, a arma dos caras não acaba. Ah, o cara me matou. Que fantasma! O fantasma dos cara acabou agora. Salva mesmo. O que tem? Eu tenho uma guerra. Eu estou ganhando dos dois. Esse cara está de quatro lentes também no jato. Só pode, porque ele não está me vendo. O que? O que? Calma, muita calma, você ouviu? O cara está apagado, estou te chamando Chamei Morse Mutual, estamos aqui, acho que podemos lidar com isso Mandei Faz ele rodar, faz ele rodar, irmão Faz ele rodar, só faz ele rodar que eu estou com ele aqui Estou pegando jato, estou pegando jato Ai, NPC, não faz isso comigo, NPC Faz ele rodar, para baixo, estou na bota, faz ele rodar, faz ele rodar Calma Ah, o cara acertou meu jato com... Ah, que cagada, irmão Que cagada, na moral Não vou nem cometer suicídio aqui, senão vai dar aqui o borrombado É, cagão do caralho aqui Vou fazer... Vou dar um... Vou dar uma bliquearada e vou fechar esse vídeo Tá bom, senão esse vídeo vai ficar muito longo Positivo Positivo para eles Tá, tá ótimo Vou abrir Vou abrir Vou abrir Vou abliterar de fato o lente ainda Ah, ele foi para longe, claro Pronto, é isso aí. Isso demora, saiu dessa tela do obterador, mano. Tá, é isso aí.